Boa tarde galera! Olha aí galera! Mais uma praquinha aqui de 8 mosfets já montadinha. Essa daqui vai para o meu amigo Josué, né? Olha aí ó! Praquinha filé, filé, filé. Coloquei aqui todos os mosfets original. Esse é original, viu? Aí ó! Normal, normal. Geladeira aqui ainda não deu partida, mas tá ligada. Tá ligada aqui no momento. TV 32 ligada. Uma, duas, três lâmpadas. Quatro lâmpadas. Tá ligado o ventilador. TV 32 já falei. Geladeira tá ligada, mas não deu partida. Tá ligada outra lâmpada, mais outra lâmpada da bancada. Outro ventilador. Tá ligado já o computador. Olha aí. Computador ligado. Vou ligar aqui essa outra lâmpada lá de fora. Eu liguei. Tá acesa lá, né? Agora vamos ver aqui na hora que a geladeira for dar partida. Amanhã é que eu vou fazer um testezinho mais pesado, porque agora já não dá que a geração já tá pouca aqui. Os painéis estão gerando pouco. Atenção aí ó! 25.9. 25.9. Vamos ver ela da partida, a geladeira? No momento aqui nós estamos com 300 watts, mais ou menos, ó. 306 watts. Vou aumentar aqui. Pra nós ver ela da partida. Né? Forma de onda aqui, ó. Ó. Senoidal bacana, bacana, né? Show de bola. 314 watts aí, ó. Atenção aqui, ó. 237, por conta... Por conta... Por conta do... Do estabilizador lá. Com aterramento faz contato. Quando vira fica normal. Então quando pega uma carga. Mas o intuito é isso. É nós ver ela aqui dar partida aqui. Vamos ver se ela vai dar partida aqui. Pra ver quanto é que ela vai puxar de pico, né? Tá aí, ó. Ligado aí. Danada aqui. Não quer dar partida agora. Vamos ver. Quando ela... Eu regulei pra 228. Atenção. Aí essa tensão aqui aumenta. De acordo que nem o... É problema do meu estabilizador ali, cara. Ele faz como se fosse um contato, um negócio. Dá uma interferência. Quando botam esses invenciam assim. Quando botam eles assim. Ele dá essa diferença aqui na leitura. Mas aí quando a carga... Quando pegam a carga. Ela estabiliza. Não deu... Regulei. 228, 227. Eu descobri isso. Que é o modo estabilizador. Quando desliga o estabilizador. Fica normal, normal. A geladeira agora não vai dar partida. Né? Deixa eu desligar aqui. Fresh pra nós ver na hora que ela dá partida. Deixei até aberto ali, ó. E aumentei lá o... O termostato pra ver se ela dá partida logo. Mas ela não quer ligar. Pra nós ver aqui quanto de pico que ela vai, né? Já estamos com 306 watts. Boa hora danada. Rapaz. Depois eu vou dar uma dica aí, os amigos aí, sobre negócio de MOSFET. Negócio de MOSFET é complicado. Você começa a comprar MOSFET é bom. O vendedor começa a mandar um MOSFET bom. Quando é depois ele sai misturando MOSFET Paraguai com MOSFET original. Aí na hora que você bota no aparelho e monta o invençor, não dá conta. Agora esses daqui não. Esses daqui que eu botei é original mesmo. Esses daqui é original mesmo. Já fiz os testes e ele passou no teste. Que depois eu vou contar o que aconteceu aqui. Mas rapaz não vai ligar não, viu? Boa hora danada. Olha aí, galera. Olha lá a bateria aí, ó. Life P1 4. Parece que deu partida, viu? Olha. Deu partida. Deu. Olha, deu partida a geladeira que nós nem pegou, cara. Nós nem pegou. Quando eu fui virar pra ali, ela deu partida, ó. Essa geladeira aqui é bem econômica. Ficou 400 e poucos watts com tudo ligado. 400 e poucos watts. E atenção aí, ó. Caiu nada. Nadinha aí. 236 volts. Mas deu partida a geladeira. Porque é bem rápido. O pico da geladeira é bem rápido. Olha aí. Pra vocês escutarem ela trabalhando. Não vou fazer mais teste. Não vou fazer mais teste. Porque, que nem eu falei. O sol, a geração hoje, tá pouca. Ó. Geração aqui tá... O sol já tá indo embora. Tem como fazer mais teste. Mas, ó. Tá normal, normal. Ventilador aí parado. Ó. E a praquinha aí tá funcionando de boa. Eu vou aproveitar o vídeo, galera. E vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu. Ó. A princípio, quando eu montei essa placa aí. A placa do meu... Meu amigo Josué. Deixa eu apagar as coisas aqui, né? Mas não tá com medo da minha bateria, né? Não tem bateria. Apaga aí, já. Apaga as outras lá. Deixa eu desligar aqui também. Foi só pra... Pra testar. Vocês vão ver Que o problema Lá da negócio da tensão Meu É o estabilizador aqui. Vocês veem que lá ficou com 230 e pouco. Vou desligar aqui o... O computador E vou desligar o estabilizador. Vocês vão ver que a tensão vai voltar. Vai voltar ao normal lá. Isso é por conta do... Acho que é do aterramento daqui Desse computador. Por isso que fica dando essa... Essa interferência. Ó. Eu vou desligar aqui, ó. Se a gente observar A tensão Vai tá Aqui, ó. Ó. 234 aqui, ó. Atenção. 234 Quando eu pegar Pode desligar. Quando eu pegar e desligar aqui, ó. Ó. Ela vai pra ocupar o que eu regulei, ó. Desliguei aqui, ó. Estabilizador. Tirei da tomada. Bom. Aí eu descobri. A tensão ficou normal lá. E é só, viu? Olha aí, ó. A tensão aí. 228 Que é o que eu falei Que eu tinha regulado. Tá vendo? Isso é por conta Do meu estabilizador. Forma de onda aqui Já mostrei, né? Tá perfeito aqui, ó. Forma de onda. Tá trabalhando aí A geladeirinha Trabalhando de boa. Nosso feto original É outra coisa, viu? Agora eu vou mostrar aqui Aí, ó. Aqui, ó. Olha só, galera. Ó. Quando eu montei aquela plaquinha Eu sempre comprava Desse mosfete aqui O HY4008, ó. O HY4008 Só que aí O vendedor no começo Estava mandando Um mosfete bom Quando foi agora Começou a mandar Um mosfete falsificado Entendeu? Olha o que acontece É... Eu tinha comprado outros Eu tinha comprado Outros original Desse aqui, ó. Esse é o original Esse é o O HY4004 O mosfete bom também, viu? Bom mesmo. Ele é 330 watts Cada um Suporta 100 Parece que é 120 Ou é 130 ampere Negócio assim Mais ou menos Ou é 130 Negócio assim Estou esquecido Mas, ó. Esse é o original A coisinha lá Do original Olha o que acontece, galera Quando eu botei Esse mosfete aqui Funcionou direitinho E tudo A placa, né? Quando eu ligo O computador A bicha estourou tudo Aí Tudo certinho Já eu vi Que estava tudo certinho Eu digo Só pode ser o mosfete Que já aconteceu isso Com aquele invençorzinho Com esse invençorzinho aqui Pequeno Já aconteceu isso Quando eu botei Desses HX4008 Tem deles Que vem original Tem deles No meio Que vem original Mas tem deles Que está vindo falsificado Aí você Fica rodado Aí, por sorte, né? Eu tinha comprado Desse aqui Original Comprei 20 peças Desse Daqui Vou até comprar mais Já não vou comprar Mais desse aqui, ó Do HX4008 Já não vou comprar mais Com esse vendedor Aí eu vou comprar agora Desse Desse vendedor Que eu comprei Esse aqui Original Vou comprar desse Vou comprar o 407 Que é bom também E é melhor do que esse Tem muitos Agora só vou comprar Assim Com esse vendedor Agora Original Desse HX4008 Já não vou comprar mais Porque o vendedor Começou vendendo Bom Quando é depois Ficou vendendo Ru Aí na hora Que eu liguei O O O bicho Na hora Que eu liguei Lá o computador Que juntou Lá com a potência Do computador E as outras Coisas Ele estourou Mó sete Aí foi Que eu troquei Agora botei esse E vocês Viu aí, né? Liguei tudo A geladeira Deu partido De tudo E ele Suportou Então Eu já tinha testado Já tinha montado Já tinha botado Quatro desses Num invençorzinho Desse Já tinha testado E eu sei que era bom E é isso O vídeo aí Para alertar os amigos Que vai montar Os invençor também E ficar ligado, né? Ficar ligado E a geladeira Está aí Trabalhando A praquinha Está trabalhando Olha aí Praquinha aí De oito MOSFET Praquinha dessa aqui Cara Você toca Uma residência Tranquilo, viu? Uma residência Ali com Com Oitocentos watts Né? Oitocentos watts Setecento É show de bola A praquinha aí Ficou bem Bem montada Né? Como sempre Eu gosto de negócio Bem organizado Está trabalhando De boa Aí Nem armou Ventuinha Nem nada ainda Está geladinho Geladinho MOSFET Original Me dá esse bicho aí O bicho meio De temperatura Olha lá É O aspecto original Galera É outra coisa Ó Normal, normal Está vendo? Isso aqui está Temperatura ambiente Se eu botar aqui Vocês vão ver Aqui Ele não está focando Ai, foca Donado Mas, ó É temperatura ambiente 31 graus Mais ou menos Aí se vocês Verem aqui Tá normal Normal Sempre o que aquece Mais é o do indutor Mas está Trabalhando filé Show de bola Pronto Essa daí Passou no teste Né? Esse MOSFET Aí Na hora que você Desliga a geladeira Galera A geladeira Na hora que a geladeira Desliga Ela tem pico Também É A geladeira Quando desliga Ela tem mais pico Do que na hora Da partida A geladeira É Eu vou mostrar Aqui pra vocês O seguinte Vou desligar A geladeira E vou mostrar Pra vocês Que a geladeira Na hora que ela Desliga Ela tem mais pico Do que na partida Ainda Que essa geladeira Aqui na partida Olha Essa geladeira Aqui na partida É uma geladeira Econômica Ela funciona Né? 100 watts Mais ou menos 90 Mas na hora do pico Ela vai pra uns 400 e pouco Pela e assim 400 e pouco Pela e assim Mas na hora que desliga Ela já tem mais pico Porque se a gente Observar aqui Estamos com 170 E 7 watts Eu vou Desligar aqui Deixa eu ver Desligou não Da nada Vou desligar aqui Pronto Desliguei Olha só Estamos com Vou desligar Estamos com 80 4 watts Agora eu vou Ligar ela aqui Olha o pico Olha o pico Que essa geladeira tem Você sabe também Se o MOSFET Aqui é bom E o invenção Vai aguentar Na hora que você Desliga E puga uma geladeira Entendeu? Vou ligar aqui Você vai ver O quanto ela vai Puxar aqui De watts Olha Olha aí Olha 500 500 e poucos watts Na hora que Desliga ela Tá vendo? Se o invenção Aqui Dá uma dica Aí também Se o invenção Aqui O MOSFET For Paraguai Ele estoura na hora Estoura na hora Entendeu? Ele estoura na hora Pronto Aí Ela não vai ligar agora Só vai ligar daqui Alguns minutos Mas é isso Isso aqui Passou no teste Mas pra vocês Verem que a geladeira Também quando ela Desliga Ela tem pico Entendeu? Chega aí Próximo Do Na hora que ela Parte mesmo E é isso aí Valeu O vídeo ficou longo Mas só pra alertar Os amigos aí